Oi pessoal, bem-vindo ao canal de GIT.com No vídeo de hoje eu vou fazer um bolo diferente que é um bolo de vinagre e vou compartilhar com vocês Então vamos para a receitinha Olha, o liquidificador Eu vou colocar três ovos Meia xícara de água Meia xícara de óleo Vou colocar uma xícara e meia de açúcar Vou colocar uma pitada de sal Vou colocar três colheres de vinagre Que é a estrela do bolo Opa, ó Uma Duas Três Agora eu vou bater um pouquinho aqui Uns três minutos Para colocar a farinha de trigo E depois o porro e água Agora eu vou colocar a farinha de trigo Eu vou fazer isso aqui, ó Isso aqui agora é só para incorporar mesmo E não pode colocar o leite Porque o leite com o vinagre é perigoso azedar, viu? Então é a água mesmo Fazer isso aqui Fazer isso aqui um pouquinho E eu vou Dar uma puçada aqui no Com o liquidificador Pronto, já bateu aqui Misturou já bem Agora eu vou colocar A minha colher é medida aqui, ó De pôr royal De pôr royal Eu falava O pessoal Dizia que era pôr royal, né? Mas é fermento Vou colocar aqui Vou dar mais uma mexidazinha aqui, ó Agora é só para misturar aqui Em toda a massa Bater mais um pouquinho De nada aqui Já deu certo aqui, ó Olha aqui Agora eu vou colocar Vou colocar Vou colocar um pouco aqui, ó E vou fazer um charmezinho Aqui em cima do bolo Deixa eu ver E vou colocar Vou pegar Vou pegar mais um pouco Não vou colocar muito, não Se quiser a metade Tudo bem Vou pegar três colheres Ó, três colheres De chocolate Vou dar mais uma batidazinha Pouquinha coisa Não, eu vou colocar aqui mesmo Vou dar uma misturada aqui, ó Ah, para ficar mais prático para vocês Eu vou fazer isso aqui mesmo Ó Misturar aqui, ó Já misturou Agora eu vou jogar Em cima do bolo Deixa eu ver aqui, ó Para dar um charmezinho Não vai ficar Gosto de vinagre Vocês não se preocupam Eu já terminei aqui E vou levar uns 30 minutos No forno E quando estiver pronto Eu volto para mostrar para vocês E no fundo da forma Esqueci de mostrar Que eu coloquei Desse papel Manteiga E Aqui em volta Eu só coloquei O óleo Não coloquei farinha de trigo, não Pronto Daqui 30 minutos Eu volto Olha, já terminei Eu peguei o palitinho E coloquei, ó Ficou Ficou Bem sequinho Por dentro Deixei esfriar Um pouquinho Agora eu vou tirar Para nós ver Como ficou por dentro Vamos ver Deixa eu ver aqui Aqui Vocês podem Tirar Não é difícil De tirar Esse Papel Manteiga Já tirei Agora eu vou virar De novo Agora eu vou cortar Para ver Olha como ficou fofinho Olha, gente Olha Agora vamos ver Olha Olha como ficou Olha Bem Fofo Olha Como está Fofinho Se vocês gostou Desse vídeo Dá um joinha Para mim Escreve No canal Se vocês Não ser inscritos Porque o joinha É muito importante Para nós Que só sendo assim Que o YouTube Vai entender Que vocês Estão gostando Do vídeo Olha aqui Já terminei Era só isso mesmo Tchau meus amores Até o próximo vídeo Se Deus quiser E ele há de querer Tchau 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 Tchau